Chegou a porta fechada Uma nova estrada Cair na ginga da língua, no jogo de todo dia É, é no trocar de se trocar Vai se trocar de amor um dia Mas pra quem já viveu sem dentes pra comer Saiu do buraco e conseguiu entender Que a saída é ser feliz E o que vamos esperar Nessa vida de aprendiz é paz Deixa, deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou Deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou Música 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 Sabes tudo o que acontece ao redor do meu mundo Espero que a memória não me fale mais Você chegou, me fez pensar e acreditar que a vida é boa Sabes tudo o que acontece ao redor do meu mundo Espero que a memória não me fale mais Você chegou, me fez pensar e acreditar que a vida é boa Deixa, deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou Deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou Deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou Deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa porque o tempo já me avisou Deixa que eu vou Da marola, da fé Começa com o meu tempo Já me abenço Deixa que eu vou